Se acostumar, ninguém toma mais do vidro, já por dele, repito, deixando o seu marido, e 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 Eu sou nossa maridão do Soski, é bom já que se acostuma. Ninguém toma mais do meu voto, me lembro que sou nossa maridão. Ninguém toma mais do meu voto, me lembro que sou nossa maridão. Eu sou nossa maridão. Eu sou nossa maridão. Ninguém toma mais do meu voto, me lembro que sou nossa maridão. Ninguém toma mais do meu voto, me lembro que sou nossa maridão. Ninguém toma mais do meu voto, me lembro que sou nossa maridão. Ninguém toma mais do meu voto, me lembro que sou nossa maridão. E aí galera, estamos aqui em Conte, interior do Ceará. Interior do Ceará, pra mostrar que aqui na região centro-sul do Ceará tem bolsonariano. E aí galera, estamos aqui em Conte. E aí? Eu sou nossa maridão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí É o Bolsonaro É o Bolsonaro E aí É o Bolsonaro É o Bolsonaro Para Lucas Aumenta o móvel Woohoo! Vai, vai! Boa! Cuidado! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?